Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E famiu, a gente aqui tá chegando aos 21 mil inscritos e tem muito vídeo top bagarai aqui no canal, mano Então dá aquela força, dá aquela moral, já comentem aqui qual é o rap favorito do Iron Master Comenta aqui, mano, eu quero saber, enfim, eu não escutei essa música ainda, acabou de sair, ó Tô acabando de fazer esse reactzinho, ou melhor, começando, né, fazer o reactzinho E a gente tá com o rap do Dipper e Mabel, do Grave The Falls Bem-vindo a Grave The Falls, do Iron Master, mano, o cara, o Iron é boda bagará Ele postou hoje nos stories do Instagram, inclusive ele me segue, eu sigo ele aqui, ó, coração, pessoal Uau, beijinho Enfim, o cara é mito, mano, só tenho isso pra dizer É um misterioso, mas é mito Enfim, gente, sem mais enrolação, eu sei que vocês ativaram o sininho também Porque tá tendo lives aqui todo dia no canal, então, mano, não vai perder, né Enfim, gente, confere os outros vídeos aí e não esquece de comentar qual o teu rap favorito dele, beleza Enfim, vamos cortar e vamos pra tela de reactzera O corte foi rápido, quase vocês não viram, né Enfim, vamos tirar a musiquinha aqui Deixou teu like, se inscreva no canal, então, bora lá Caraca, mano Na cidade sem nenhum critério Mas quando eles chegaram lá O que encontraram? A cabana dos mistérios É Tá, agora é pra valer Gnomos zumbis De papai exibir Eu já falei que o meu namorado é um gampiro Os monstros daqui Parece que Gravity Falls Está cheia de monstros esquisitos Eu encontrei um diário na floresta Que está marcado com o número 3 Com uma mão formada em volta Ela não tem cinco dedos Ela tem seis Os garotos camadinhos em mim Quem escreveu esse diário, enfim São tantos mistérios nesse verão Ei, Dipper! Olha o meu arpão! Em volta de Gravity Falls A esquisitice está no seu caminho O que vamos achar Nesse tal lugar Talvez mistérios Tão pescadinhos! Vários segredos Temos que desvendar Monstros e medos Não vão nos assustar Pois nesse verão Vai ter muita curtição Estar junto é essencial Bem-vindo a Gravity Falls Carvalho, mano! O Gideão chamou uma aberração E a cabeça do tio voo invadiu Um triângulo que fala demais Ele diz que o seu nome é Bill O que Stan está escondendo Vamos descobrir No subsolo, ele tem um aparelho Que está causando um apocalipse Mabel, nós precisamos detê-lo Me escuta, Mabel, não há desligue Mabel, ele está mentindo Não tem como saber Você precisa acreditar em mim Tio voo Eu confio em você Se abre um portal Volta o seu irmão perdido Além de real Você é o tal Que escreveu Aqueles livros Crianças Nós precisamos conversar Vários segredos Temos que desventar Monstros e medos Não vão nos assustar Pois nesse verão Vai ter muita curtição Estar junto é essencial Bem-vindo a Gravity Falls Eu quero ir com meu tio Explorar o mundo Você tem que ficar com você Gente, deixa o like, mano Tá sensacional O sentimento de abandono Colocou o mundo na palma da minha mão Mabel, volte pra si O Bill está te prendendo Nesse lugar Você quer me abandonar Eu sei que pode ser difícil de entender Mas Mabel, escute Precisamos crescer Você tem medo do futuro E eu também Mas podemos lidar com isso E ficar bem Mesmo longe e perdidos do mundo Nós sempre estaremos juntos Nós enganamos o Bill Prendendo ele na mente Do Tivou Stay Apagando as memórias Levando a vitória Mas ele não lembra de ninguém Mas as memórias recuperadas Parece que o verão chegou no final Se um dia passar Numa cidade que está fora do mapa Bem-vindo a Gravity Falls Caraca, mano! Gente, que rap mais incrível, mano Inclusive, galera Vai sair no canal hoje Dois reacts, mano Vai sair o rap do Bill Cripler do Gravity Falls Do Papyrus Então fica ligadinho aqui Que vai sair esse E logo em seguida Depois de uns minutinhos Vai sair o outro Beleza? Então Eu vou fazer dois em um Mas eu prefiro fazer dois vídeos Tá, gente? Eu estou aqui arrotando Então Se tu gostou Deixa eu tirar essa tela aqui Bonitamente Agora sim, gente Se você gostou Primeiramente Deixa o teu like Que ajuda demais, demais Beleza? E outra coisa Se inscreve aí no canal, gente Já vai Da pouco vocês vão receber A notificação do rap do Papyrus O rap do Bill Clipper Cripler, né? Na verdade Cripler É o rap do Bill, mano Gravity Falls Do Papyrus Vai sair logo, logo Então calma aí, gente Calma aí Vou deixar um tempinho Esse aqui, mas vai sair o outro Beleza? Enfim E outro recado Muito importante, né? Ativa o sininho, tá, gente? Ativa o sininho Deixa o like E comenta qual o teu rap favorito Do Iron Master Porque, mano O feedback desse aqui, ó Sinceramente Eu amei, galera Eu amei Eu amei mais que o anterior Eu vou dizer sincero Amei mais esse Do que o anterior, mano Esse tá incrível Olha assim, ó É que eu também gosto muito De Gravity Falls, né? Enfim Espero que vocês tenham gostado Então, galera Mais uma vez Deixa o teu like Se inscreve aí Já, já Rap do Papyrus Então não esquece Vai lá ver e deixar o like também Beleza? Então valeu Falou E fui!